O Sousa no track É uma origona, boy Como que está, logo? Então, fixe ou o quê? Não está para ali, então bata a fazer o bokeh É para lá, por acaso não tem liros Que, 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 mano? Que ele é com você, que ele é com você, boy Que ele é bofe que já está bem, ou o quê? Então... É, jubila, jubila, que ele é um bo... Hum, que ele é bofe, que ele é bofe, p... Pra parecer meus chibos, hein? Me chibos mesmo, avisa puto lá, avisa puto para desmarcar Avisa puto para desmarcar, boy Opa, o Pio! Opa! Baza P, baza O! Na fleur, vó Bofe está girando na zona sirenista 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 Hum... Ei... Não dá oi a rapazes para chegar na tua puta fazer parkour Na dia que moro em crescer relembrado se matou para aqui xacur Não está focado na minha agenda Manda bem a tour Mostrando a batida de dia de morte Eu não é lá do jogo Obrigado minha mano para tudo que faze Obrigado! Com a fala de minha cru Panca pega por Pica Ju, com o rosto de fú Rinha Um quilo de farinha Meio quilo só para não cozinhar Bofe está girando na zona sirenista E a mim Com o shot na bota e sempre carregado Com a fala de coisas pesadas Não, não Com a fala de gang Gang si Na hora de gang Guimar no bota-se de barco Bofe está girando na zona sirenista 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 Flanda, a boi quenha Donde com o bem? Parado na zona, solta a Zongola Acima com o bem, busca alguém Cambada de fira, casacas Monte com gana fodendo Escapou de comida, depois esta chiva E o processo não tem mais de 100 Cuidado com quem estropa lá, coca e nasces ratueiras Esta dabutudo mano, depois esta fim de cadeira Amigo tiquei lá, nunca crê na minha beira Sangue e suga, bebi sangue E a minha é de que? Esquita romba a porta para pôr pé na rua Boa fieta procura E quem que te ajuda é com tua língua ruda Mujer de quelcota, boca d'uva Peixe preto só difuma a bula Se finge o rei de patrón Ma só na chuva Boa festa gira na zona sirenista 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 São cfeira na zona sirenista Pôr pérez é com minha baratina wnessor mesmo, a sua 33 Dulce